Falar sobre o meio argentino Julian Palacio, jogador de 24 anos de idade, que depois de ter desaparecido do elenco do Goiás, uma quase negociação para o Atlético Goianiense, também para o Guarani, na disputa da Série B, teve também o Miração Interessado, continuou no Goiás e nas duas últimas rodadas dentro de casa, né, diante Atlético Paranaense também, por último, contra o Internacional, entrou no segundo tempo após pedidos, né, da torcida e jogou muito bem, até mesmo na última atuação diante o Internacional, segundo o site SofaScore, apesar de apenas 14 minutos dentro de campo, o Palacios teve uma nota de 7.3, então é sim uma nota muito alta, né, para o jogador, principalmente pelo pouco que ele atuou no segundo tempo. E sempre vencendo assim, daquela mesma forma, os pontos do Goiás dificilmente produzem algo diferente, o Anderson Oliveira é um jogador bastante aplicado, taticamente, né, um cara que cumpre muito bem a sua função nesse quesito, volta bem para marcar, mas a gente espera de um atacante, jogadas diferenciadas e da mesma forma, uma raça, uma entrega que o Palacios, apesar de não ser nenhum grande craque, e sendo bem sincero, nesse elenco do Goiás não conta com nenhum nessa parte ofensiva, a torcida acaba tendo um carinho muito grande por conta das suas atuações. O Armando Evangelista, ele deixa sempre para ser, fazer, executar essa alteração na última disponível da partida, geralmente a quinta mudança, para o Palacios jogar 10, 15 minutos, tanto é que, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, né, o Palacios não saiu do banco de reserva. Será que poderia ser uma pressão por parte da torcida, colocando aí para o Armando Evangelista visando o Palacios entrar em campo? Segundo o treinador português do Goiás, a resposta é não. Abre aças para o que ele disse, né, na sua coletiva de imprensa. O Palacios faz parte desse grupo, mas no momento ainda estamos trabalhando para que possa render o máximo de suas características. Não me surpreendeu a entrada do Palacios, assim como não me surpreendeu a entrada do Guzo, que nos deu posse de bola, nos deu circulação. Então todos que entram fizeram o que eu esperava e quero que continue assim. Pois nessa equipe não tem lugar cativo. Outro ponto é que o Palacios não entrou no jogo porque a torcida pediu, mas sim porque achei que ele poderia acrescentar algo ao nosso jogo. Fecha aspas, né, o que comentou o Armando Evangelista. Eles estão falando que a entrada do Palacios não foi porque a torcida pediu, até porque contra o Atlético Paranaense, a torcida já começou a cantar o nome ali do Palacios na volta, né, do primeiro para o segundo tempo. Contra o Internacional demorou um pouquinho mais, ali por volta dos 20, 19, 18 minutos do segundo tempo. E o Armando acabou colocando ele faltando 13 minutos, né, para o encerramento da partida. Basicamente a mesma minutagem nas últimas duas rodadas. O que eu pude saber a respeito dos bastidores? Até consultei o meu parceiro também, o Periquito Brizado, que me ajudou nessa notícia. O Palacios vem treinando bem pelo Goiás, bastante focado, não é um jogador de saideira, bebedeira, nada disso. É um cara que vem treinando muito bem, inclusive, e focado nesse momento de transição no Goiás, né, tentando recuperar o seu espaço. O Armando Evangelista, de fato, ficou chateado com o Palacios nas últimas situações. Tanto é que após aquela partida contra o Santos na Vila Belmiro, o Palacios foi substituído no intervalo e não voltou, não apareceu mais no elenco do Goiás, né. Então, de fato, teve sim um problema dele com o Armando Evangelista. Como a negociação não foi para frente, o Goiás, de qualquer jeito, tem que pagar o salário do jogador até o término do contrato. Não faria sentido, por exemplo, encostar o jogador e ficar sem jogar até o final do ano, já que ele não tinha nenhum tipo de problema mais sério. De fato, naquele jogo contra o Santos, o Palacios teve uma pequena condução, ao que tiraria ele dos gravados por, no máximo, duas semanas. Por conta desse vai e vem, acabou que, digamos, estendeu essa notícia de uma lesão, algo que já vinha acontecendo naturalmente, depois de 10, 14 dias do seu tratamento. E aí foi mais afastado mesmo pelo Armando Evangelista, que acabou voltando atrás. E segundo as suas próprias palavras e atitudes também, né, acho que é o principal para a gente avaliar no ser humano. Vem fazendo um grande trabalho, não tem um titular absoluto hoje no Goiás, né. Ele consegue rodar muito bem o elenco e, da mesma forma, jogadores entrando na segunda etapa conseguindo participar bem. Só acho que o Palacios é, sim, mais jogador tecnicamente do que o Anderson Oliveira. Não quer dizer que seja um craque, até porque o Goiás não tem dentro do seu atual elenco. Volto a frisar isso, mas acho que pelo momento dele, as últimas partidas entrando, principalmente, né, nos jogos dentro de casa, eu testaria, dando maior qualidade com o Guilherme Marques no meio de campo, o Palácio ali um pouco mais despertado pelo lado direito e deixando o Alano, né, como uma referência na ponta esquerda, apesar que o Alano também fez uma partida bem interessante na lateral esquerda desse jogo contra o Internacional. Talvez possa ser uma opção, por exemplo, eventualmente, com o Goiás perdendo o jogo, não tendo o Sander, não tendo o Hugo para a lateral. Enfim, esse é um assunto para outra hora. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito do Palácio, na temporada, são 37 jogos pelo Goiás, com 2 gols marcados e também 3 assistências.